Um projeto lançado nesta segunda-feira pretende incentivar e acelerar o desenvolvimento de tecnologias médicas que serão utilizadas em todo o sistema de saúde brasileiro. O Inova HFA é uma iniciativa do Hospital das Forças Armadas em parceria com o Hospital Albert Einstein. O projeto vai reunir iniciativas de universidades e startups que modernizem o atendimento médico, criando uma espécie de hospital do futuro, totalmente digital. Entre as novidades estão a telemedicina, em que o paciente pode ser atendido online, e a RoboLaura, software de inteligência artificial que faz o monitoramento dos pacientes internados e ajuda as equipes médicas na antecipação de diagnósticos. Todas essas ferramentas, seja inteligência artificial, telemedicina, ou o desenvolvimento de tecnologias para aplicação dentro dos hospitais, no dia a dia dos médicos, para reduzir a carga de trabalho, facilitar o trabalho, mais precisão e eficiência, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que esse ministério pode e vai trabalhar em conjunto. O Inova HFA vai funcionar como incubadora de projetos e iniciativas que facilitem o atendimento à população. A ideia é levar mais saúde às pessoas, incentivando a pesquisa brasileira. A ideia é justamente fazer com que possamos fomentar e possamos fazer com que essas ideias inovadoras, que são muito fortes no Brasil, possam sobreviver. E, ao mesmo tempo, ajudar o sistema de saúde como um todo, o sistema de saúde nacional. Como parte do projeto, o Hospital das Forças Armadas já alterou protocolos de atendimento neste momento de pandemia, como acompanhamento médico remoto de pacientes que estão em casa. Você vê realmente o trabalho da equipe fazendo sentido no dia a dia das pessoas.